Acender vela para o anjo da guarda. Posso acender sempre? Quando eu preciso acender vela para o meu anjo da guarda? Então vamos lá. Você pode acender vela para o seu anjo da guarda todos os dias se você quiser. Seu anjo da guarda precisa de vela? Não, ele não precisa de vela. É porque? Porque seu anjo da guarda é um ser de luz, Deus designou para ele ficar com você. Quando que você precisa acender vela para o seu anjo da guarda? Quando você está precisando. E se o anjo da guarda é um ser de luz, por que eu tenho que acender vela para o anjo da guarda? Porque muitas vezes, muitas dificuldades que você tem são escolhas suas. E Deus te ama muito tanto que o anjo da guarda e as suas entidades recebeu a ordem de Deus para deixar você livre. Se você quiser cair no buraco, você é livre para cair. O anjo da guarda e suas entidades não podem impedir. Então, se você caiu no buraco porque você quis, aí lá no buraco você pode acender uma vela e dizer socorro. Aí o anjo da guarda pode te ajudar. Esse é uma forma de você entender o porquê de acender a vela. Ele precisa de luz? Não, ele não precisa de luz. Mas através da luz da vela, ele entende que você está pedindo socorro. Através daquela luz, ele vem e te socorre. Por que o copo com água? Através da água, ele joga o negativo que está prejudicando você. Por esse motivo que é legal trocar água todos os dias. E quando eu vou acender a vela para o anjo da guarda? Vela palito ou vela de sete dias? Vela palito, aquela vela fininha, você acende para pedidos rápidos. Pedido no dia. Por exemplo, tem um encontro e o encontro é muito importante e você está insegura. Acende a vela e fala, meu anjo da guarda me acompanha nesse encontro e me ajude. Coloca o copo com água para que o anjo da guarda consiga tirar a dificuldade do encontro e jogar na água. E vai. Quando eu vou acender uma vela de sete dias branca com um copo d'água? Quando você sente que você está com macumba, está com amarração, está com feitiço, está com inveja, está com os caminhos travados, está com dificuldades. Aí é o momento de você acender a vela de sete dias. Por que a vela de sete dias? A vela de sete dias, ela vai ficar sete dias acesa. Durante esses sete dias, você pode, todos os dias, no mesmo horário, ir lá, pedir o seu pedido, reforçar o seu pedido ou pedir os outros pedidos até completar os sete dias. Lembrando, é necessário durante os sete dias que a vela está acesa, que você troque essa água. Porque essa água vai estar carregada com as dificuldades que o anjo da guarda vai encontrar na sua vida. Então, é legal você, todos os dias, trocar aquela água, refazer o pedido ou fazer novos pedidos.